Oi meus amores, tudo bem com vocês lindonas? Sejam todas muito bem-vindas a mais uma rotina capilar E hoje nós iremos fazer aí uma rotina capilar completa Pro seu cabelo que tá bem ressecado Que precisa de hidratação Aqui já é o resultado, nós vamos falar sobre ele, tá? Meu cabelo tava bem áspero, eu falei em umas rotinas anteriores aí pra vocês Se você não conferiu, vai conferir Eu falei que as pontas não queriam pegar acabamento Então ficava áspera, cutículas extremamente abertas E hoje nós fizemos aí um selamento de cutícula Uma hidratação reparadora, tá? Que deixou o cabelo muito bonito, maleável, soltinho Olha essas pontas, gente Finalmente eu tô conseguindo recuperar essas pontas Que estavam muito feias, sem acabamento E essa mecha aqui, ó Nós também estamos recuperando Olha o tamanho que ela já tá Finalmente passou do queixo Pra quem não entende, não tá sabendo Essa mecha aqui É a mecha de quando eu comecei o projeto Rapunzel com vocês Que eu tava careca aqui na frente Já está enorme E o cabelo ficou simplesmente divino Olha esse resultado de milhões Muito brilhoso Muito soltinho Olha o brilho Muito maleável E sempre que eu percebo que ele tá com essas pontas mais ásperas O cabelo mais ressecado Eu nunca vou direto pra uma nutrição ou uma umectação Eu sempre faço meio que junta Eu faço sempre como um pré-pull Utilizando um óleo de coco Um óleo extra virgem Um óleo vegetal Nunca use um óleo mineral Sempre vegetal E, gente É o que dá bom, tá? Olha aí esse resultado Eu percebi também que o cabelo já cresceu Depois que a gente cortou, né? Nas rotinas aí Uma das rotinas anteriores Eu cortei o cabelo junto com vocês Se você não sabe Eu sou cabeladeira há mais de 20 anos Então tudo que eu compartilho com vocês aqui É realmente o que funciona pra mim Olha aí, gente Então esse é o resultado de hoje Vamos começar com esse pré-pull Eu também vou fazer aí uma rotina voltada pra crescimento Porque não tem como não falar de crescimento Vocês tão me acompanhando aí Tão vendo que estamos na luta do crescimento Essas franjas Essa franja não Essa mecha Ó, desse lado tem outra também Essa mecha aqui tá aqui pra provar Que as nossas rotinas dão resultado de crescimento Sem precisar usar produto caro, importado Eu tô sempre aí, sempre mesclando produto barato com produto profissional Que na verdade é isso que você deve fazer, na minha opinião Utilizar quando necessário um produto profissional E quando dá usar os nacionais Porque pra reparação, pra reconstrução, pra anti-emborrachamento Realmente você precisa usar um livinho aí Uma máscara, um shampoo Produtos que sejam mais profissionais Porque senão você não consegue reparar esse cabelo, tá? Eu vou fazer o meu pré-pull agora Eu vou utilizar um condicionador Esse é um condicionador reconstrutor, tá? Que ele restaura e cauteriza os cabelos danificados Dá maciez e brilho Esse aqui, ó Ele é o da Rubelita O Extreme Care, tá? Maravilhoso Não sei se vocês já testaram Mas vale super a pena Então Eu vou aplicar aqui com vocês E hoje vai ser um tratamento Mais reconstrutor, tá bom? Ó, vou pegar aqui Ele é nessa cor cinza Parecendo branco aí Pareceu mais cinza Ele tem um cheiro super de talco Gente, lembra muito talco Vocês não estão entendendo Vou aplicar aqui, ó Só nessa parte do cabelo, tá? Como vocês já sabem Vou aplicar mais um pouco Que não foi suficiente Vou deixar o cabelo bem molhadinho Aí depois eu passo do outro lado aqui Essa preparação aqui é muito importante Pro cabelo alisado Pro cabelo que tem química E o meu tem duas químicas Então eu nunca faço nenhuma rotina Sem fazer pré-pull Sem fazer Eu nunca lavo o cabelo Sem fazer um tratamento, tá? Sempre faço um tratamento Porque realmente O meu cabelo tem duas Químicas Tem a coloração E a progressiva Vou botar só mais um pouco O cabelo tá sugando Como se não houvesse amanhã Esse condicionador Ele é bem Reconstrutor E nutritivo Bem cheirosinho também, ó Bem molhadinho esse lado Pra mim já tá excelente Vou fazer a aplicação Do outro lado aqui Juntinho com vocês Ó Deixa eu passar logo O que tá nos dedos Aí eu venho aplicando mais, ó Tá vendo? Já deu até uma olhadinha no cabelo Ele tinha bastante na minha mão Ok Agora eu vou pegar mais Nós daremos a aplicação de tônico hoje também Ó Peguei mais E vamos fazer o pré-pull Nesse lado Porque esse lado é o lado do meu cabelo Que é mais poroso É mais alta a raiz É mais difícil de domar Não sei porquê Nesse lado aqui Sempre que eu faço progressiva Me dá muito mais trabalho Do que o outro lado Eu vou pegar mais um creminho Porque eu quero deixar bem molhadinho Por isso que eu prefiro fazer pré-pull com óleo Tá? Óleo de coco Óleo extra virgem Por quê? Porque ele já molha bem mais o cabelo E não usa tanto produto Quando a gente usa máscara Ou quando a gente usa condicionador Acaba que leva bem mais produto do que o óleo Porque o óleo Uma pouca quantidade Já molha bem o cabelo Ó Agora que eu consegui molhar o cabelo Tá vendo? Bom Aqui tá ótimo Agora Eu vou fazer a pausa E aí já já A gente lava E continua o tratamento Tá? Ó Cabelinho aplicado Bom Depois disso Eu lavei o cabelo Com shampoo Eu utilizei o shampoo Reconstrutor Da rubelita Depois disso Eu vou vir utilizando a máscara Extreme Repair Também Só que essa é da Prohal Tá? Ela é uma máscara Que contém colágeno hidrolisado E óleo de macadâmia É uma máscara de tratamento Pós-química Que recupera os seus ressecados Tem uma ação super eficiente E também É... Tem o efeito Restore Sheen Tá? Que é Devolver o brilho Restaurar o brilho, né? Então é uma máscara Que além de reconstrutora Também é bem nutritiva Por conter O óleo de macadâmia O óleo de macadâmia É muito maravilhoso Pro cabelo Então eu começo a aplicação Como eu lavei o cabelo No tanque Eu venho E passo um pouco Da máscara no cabelo Assim, ó Jogando pra trás Pra que eu consiga Desembarassar, tá? Aí eu vou desembarassar Sempre com muito cuidado, né? Das pontas pra cima Depois que eu desembarassar Eu começo a aplicação da máscara Dividindo o cabelo, tá? Minha raiz tá bem alta Então Eu sempre gosto de aplicar Fazer essa primeira aplicação Antes de desembarassar o cabelo Que é aplicar um pouquinho de máscara Isso ajuda bastante Na hora de desembarassar E voltar o cabelo pro lugar Porque eu lavei com shampoo Mas no tanque De cabeça pra baixo Então deixa o cabelo Então isso deixa o cabelo Mais embarassado, né? Então finalizando aqui Desembarassei tudo bonitinho Agora eu vou dividir E vou vir aplicando a máscara Fazendo o enluvamento Pra que todo o cabelo receba essa máscara Eu também vou Vocês vão observar Que eu vou pentear o cabelo Depois que aplicar a máscara Pra que a máscara Possa chegar em todos os fios E chegar o mais próximo possível Da raiz também Pra hidratar mais E descer mais essa raiz Que está extremamente alta, tá? Então eu já começo aqui Aplicando nessa mecha Vocês vão observar Que o cabelo Vai simplesmente sugando Toda a máscara Essa máscara É muito nutritiva Reconstrutora Parece que meu cabelo Estava no deserto Olha só O quanto ele sugou Toda a máscara Eu vou dividir Em quatro mechas, tá? Porque eu tenho Bastante cabelo E eu quero deixar Fazer com que Essa máscara Dê um bom resultado E chega em todos os fios Ó, agora vocês vão ver Que o cabelo Agora sim começa A ficar mais derretido Recebeu o produto E você consegue ver Que tem produto no cabelo Ele parou de sugar A máscara Nesse momento aqui E agora a máscara Vem envolvendo Toda essa mecha Então eu vou fazer Esse mesmo procedimento Nas outras três mechas Tá? E no final De tudo Eu vou pentear Já faço Esse enluvamento Aqui também O enluvamento Eu vou fazer Individual Em cada mecha Tá bom? Agora eu vou fazer Essa mecha aqui de cima E depois eu faço A mesma coisa Ali do outro lado Lembrando que é importante Você aplicar Bastante máscara Gente Pra ter um bom resultado Se o cabelo Sugar a máscara Quando você aplica Você tem que aplicar mais Não adianta aplicar Só um pouquinho De máscara E aí Achar que vai dar Um bom resultado Porque não dá E depois o cabelo Fica ressecado Do mesmo jeito Depois da finalização E você não entende Por que não teve Um bom resultado Não pode economizar Na máscara Tá? Ó Essa mecha aqui Também já tá pronta E eu venho pro outro lado Tão vendo como tá A alta raiz Gente? O que eu vou fazer É... Não vou fazer retoque De progressiva Eu decidi que dessa vez Eu vou ficar pintando Tá? Ao invés de retocar Progressiva Eu vou vir com a química Mais de coloração Toda vez que a gente Pinta o cabelo Ele desce um pouco A raiz Porque é uma química Também, né? E lembrando que eu sempre Gosto de usar uma tinta Sem amônia Então Em uma das próximas Rotinas Eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço Essa aplicação da tinta Tá? E já tem mais de um Um mês Eu vou verificar, né? Se já tem um mês Que eu pintei Ou pelo menos Quinze dias Aí se ainda Já tiver dentro Do prazo Eu faço a coloração Com vocês Em uma próxima rotina Tá bom? Aproveita Já deixa o seu like Nesse momento do vídeo Caso você ainda Não tenha deixado o like Se inscreve no canal Caso você assista os vídeos Mas não seja inscrito E Bora lá Terminar essa aplicação Lembra que eu falei Que é pentear Pra ajudar a máscara Chegar em todos os fios E também o mais próximo Da raiz Quando a gente pinteia A gente traz o produto Mais próximo da raiz Sem que ele chegue No couro cabeludo Então isso é excelente Ó, agora eu já vou Enluvar aqui Essa mecha parou De sugar toda a água Agora eu vou enluvar aqui Essa mecha parou De sugar toda a máscara E eu vou pra última mecha Tá? A mecha da frente Lembrando que esse lado É o lado mais poroso Então ele sempre engole Mais máscara E eu tenho Me dedicado mais a esse lado Pra ele ficar mais bem tratado Sabe? Colocando sempre mais produtos E eu tenho visto resultados Observe que na primeira aplicação Ele já começou a desmaiar Essa mecha aqui Então, graças a Deus Estou conseguindo também Tirar essa porosidade Essa aspereza Dessa última mecha Aqui da frente Que era a parte do meu cabelo Mais assecada Esse lado É esquerdo, tá? Do meu cabelo Então eu vou finalizar aqui A aplicação Já vou fazer o enluvamento Enluvar É muito importante também Porque é isso que faz O produto ser pré-aquecido E entrar mais internamente Na fibra do cabelo Dando o melhor resultado Tá bom? Vou aplicar um pouquinho Nas pontinhas aqui Da minha franja Porque vocês sabem Que eu sempre gosto De fazer o tratamento Na franja Pra que ela fique Mais hidratada também A franja também Precisa de tratamento Tá, gente? É só evitar De passar no couro cabeludo Mas dá pra passar Nas pontinhas da franja Feito tudo isso Agora eu vou prender Desembarassar Do outro lado Que eu ainda não Desembarassei, né? Pra que todos os fios Recebam o produto E aí Nós vamos fazer A pausa da máscara Prontinho Ó, o cabelo Tá bem macio Você percebe Que ele tá todo unido Então agora Eu prendo Todo o cabelo Vou deixar aí Uns 15 minutinhos Depois eu vou Enxaguar Condicionar E já vem Pra gente aplicar O nosso finalizador Juntas Aqui já Enxaguei O cabelo Está desse jeito A franja Tá tão alta Que ela nem parece Mais franja Cês tão vendo? Vamos de finalizador Vou usar o serum Finalizador Cauterização intensiva Da Alike Profissional Esse é muito incrível Tem nano queratina E colágeno Hidrolisado Muito reconstrutor Vou aplicar aqui E nós já vamos fazer A nossa Secagem Do cabelo Tá? Eu vou Na verdade Eu vou deixar ele secar O natural Tô fazendo muito Essa finalização E é excelente Pra quando a raiz Tá muito alta Eu seco O cabelo Deixo ele secar O natural Depois que ele tá seco Eu venho só Com a chapinha Aplicando a chapinha Somente na raiz E no final Eu passo uma vez Em toda a mecha Pra poder dar O acabamento Pras pontas Mas vocês vão Acompanhar agora Todo esse processo Tá? Agora nós vamos Deixar ele secar E eu já volto Pra gente Continuar aí Passando a chapinha Né? Começar passando a chapinha Na raiz do cabelo Então Bora lá Ai gente Eu tenho muito cabelo Como que eu tô Finalizando? Eu deixei o cabelo Secar o natural Tá? Esse aqui Tá seco o natural Eu não fiz Escova nem nada Nada mesmo Deixei a raiz Mais alta E agora Eu tô vindo Só aplicando Somente na raiz A chapinha Pra deixar Bem baixinha A raiz Que o volume dela Tá bem alto Levanta a porta Pra abrir Eu vou começar Uma coisa Na boa Ó Tá vendo? Eu aplico na raiz Aí eu desço Uma vez Crescimento e ponto E é assim Que eu tô Finalizando Quando a raiz Tá muito alta Eu prefiro Finalizar assim Eu percebo Que quando a raiz Tá alta Ela dura Mas sem inchar Quando eu finalizo Dessa forma Eu deixo o cabelo Secar o natural Depois de seco Passo a chapinha Só na raiz Aí se ela Deixa bem baixinha A raiz Fica parecendo Que retocou a progressiva Eu tenho gostado Bastante de finalizar Desse jeito Tá? Olha como a raiz Fica baixinha Tá vendo? E com brilho Espetacular E com brilho espetacular Essa parece Fica baixinha Tchau 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 Vamos lá. Bom, já finalizei o cabelo. Agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. Achei que ficou muito macio e intensamente brilhoso, como vocês podem ver. Deixa eu baixar um pouquinho pra vocês conseguirem ver as pontas. Olha, totalmente sedoso, selado. Ai, gente, realmente muito top essa rotina de hoje, tá? Olha as pontas como ficam. Tinha falado pra vocês que nas últimas rotinas, as pontas parecem que não queriam pegar a finalização, né? Então eu entrei com bastante hidratação e fiz uma rotina própria pra tirar essa aspereza do cabelo. Tá nas rotinas passadas. Olha o brilho, meu bem. Tô chocada. Muito, muito levinho, soltinho, macio, sedoso, selado. Sem frizz, ó. Ah, eu amei, né? Dá pra ver que o cabelo tá bem bonito. É o que importa, ó. Bem brilhosinho. Vou mostrar atrás também. Bem brilhosinho. Bom, a rotina de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de sempre aplicar um óleo cero no finalização, no final de cada rotina. Eu acabei já aplicando porque eu gravei aplicando pro Instagram, por isso que eu não mostrei aqui. Mas eu usei o óleo cero aqui, tá? Você pode usar qualquer um aí que você tenha costume. E o resultado foi excelente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha. Espero que vocês tenham gostado. O resultado ficou muito bom. Se inscreve aí pra não perder as próximas rotinas, tá bom? Aqui eu faço rotina com produto profissional, produto baratinho, misturinha também. Eu uso de tudo, tá? Não discrimino nada. E sempre o resultado até hoje tem sido muito bom. E eu te vejo na próxima rotina. Deixa um joinha. Comenta aqui o que você achou do resultado. Achei que ficou extremamente brilhoso o cabelo, ó. De longe, bem macio, bem maleável. Então, super recomendo os produtinhos que eu utilizei. Dá um resultado realmente muito bom. Então é isso. Eu fico por aqui. Um beijo grande. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.